Agora eu quero convidar a especialista em desenvolvimento industrial do SESI, a Geórgia Antony. Oi, Geórgia, bom dia. Nossa primeira convidada. Geórgia vai entrar aqui já já. A Geórgia já já vai entrar, tá? Quero... Olha aí, Geórgia. Estou aqui. Bom dia. Especialista em desenvolvimento industrial do SESI. A imagem está travada um pouquinho, coisas da internet. A Geórgia já entra aqui novamente. Enquanto isso, eu quero convidar o presidente da Fena Saúde, o João Alceu. Oi, João, bom dia. Bom dia. Pelo jeito, a minha conexão está um pouquinho melhor do que a Geórgia, mas são coisas da modernidade mesmo. Exatamente, excelente. Obrigada, Geórgia. Um prazer estar aqui com vocês. O privilégio é nosso. Obrigada por ter incluído na sua agenda esse nosso encontro. E também a diretora executiva do Laços Saúde e Design em Saúde, a Marta Oliveira. Oi, Marta. Bom dia. Oi, bom dia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa mesa incrível. E de novo no CONAP, na ANAP, que é um lugar do meu coração, vai ser para sempre. Muito bom estar aqui com vocês. Ah, que delícia de mensagem. E esse bate-papo será moderado pela professora titular da AGV, a Escola de Administração e Saúde Pública, Ana Maria Malik. Oi, Ana Maria. Bom dia. Bom dia. Eu só queria fazer uma ressalva, a AGV, a Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Ela tem um centro de estudos em gestão e saúde, mas certamente ela não é uma escola de saúde pública. Maravilha. Excelente. Obrigada pela correção, Ana Maria. Antes que eu esqueça, mas agora eu faço questão de dizer bom dia para a ANAP e, olha, parabéns a você, ANAP, porque 20 anos não é para qualquer um. Exatamente. Ana Maria, agora eu passo a palavra para você moderar, então, o nosso primeiro debate nesse terceiro dia de conteúdos. Até já. Uma vez, eu sou Ana Maria Malik, sou professora da AGV e queria dizer que, depois do que eu conversei com os colegas da mesa durante essas últimas duas semanas, saúde é a nossa batalha. A gente tem que ganhar essa batalha, mesmo que a gente, às vezes, para ter saúde, precise fazer guerrilha ou ocupar alguma trincheira. Então, a gente precisa, é claro, trabalhar as doenças ou o que as causa, mas o novo paradigma, falar em saúde da população, em vez de falar da assistência à doença, usando a palavra saúde, é muito importante. É por isso que eu estou muito feliz de estar nessa mesa. E não me venham dizer que a culpa é dos que vivem mais tempo ou dos que vivem há mais tempo ou dos que somos jovens há mais tempo. Porque, na verdade, os custos da saúde vão continuar crescendo, seja como for. Na verdade, nós estamos falando em democratizar a sobrevivência a rigor com qualidade e isso tem a ver com vacina, com água tratada, com esgoto, com moradia digna, com hábitos saudáveis e que tais. Então, só para colocar um pouco de pimenta aqui na nossa apresentação, as instruções da ANAP foram que cada um dos apresentadores, colegas de sessão, falem dez minutos e eu serei brava no que diz respeito a esses dez minutos. Eu sugeri que a Jórgia mostrasse os desafios do ponto de vista das empresas ou das indústrias, para que as empresas, por que as empresas ou o SESI se preocupam tanto em gerenciar a saúde mais que a doença dos seus trabalhadores. Depois, o João Alceu falaria um pouco sobre como as operadoras representadas pela Fena Saúde enxergam o assunto da saúde populacional, como que as operadoras estão começando a fazer a transição de trabalhar com a saúde e não mais só sobre a doença. E a Marta, que tem hoje em dia, no seu currículo, a Laço Saúde e a Design Saúde, falaria um pouco sobre a questão do envelhecimento, mas a grande vantagem do trabalho em rede, o do cuidado continuado como modelo. E assim a gente deixa claro que a gente tem representados nesse painel os financiadores, que são as indústrias e os trabalhadores, dizendo do que eles precisam e o que eles querem. As operadoras, como gestoras do cuidado e como elas estão mudando nesse século XXI, e os prestadores reguladores, que deveriam mostrar, afinal, o que eles gostariam que ocorresse e como eles se propõem a operar. Então, eu passo imediatamente a palavra para a Georgia. O palco é seu. Gente, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que a participação dos contratantes, dos empregadores aqui agora, ela já é um fato muito importante, porque uma das primeiras demandas dos trabalhadores, dos empregadores, é que o ponto de vista deles importa. Então, meio que o movimento contratantes matter, né? E por que que os contratantes, por que que o ponto de vista deles importa? Hoje eles vivem uma dor, vamos dizer assim, que é uma dor na cervical. Eles sentem muita dor, essa dor começou leve, que era um benefício que ele oferecia aos trabalhadores com plano de saúde, né? E que aquilo ali foi crescendo, crescendo, e ao invés de se tornar um benefício, começou a se tornar uma dor e que foi crescendo. Hoje é uma dor crônica, forte, né? E que não pode ser resolvida apenas com analgésico. Se a gente fizer o paralelo com o sistema de saúde, alguém com dor na cervical vai, talvez, para um médico especialista, que vai fazer uma ressonância, que vai passar um analgésico, porque não é operável. E a pessoa vai voltar para casa, tomar aquele analgésico, funciona um tempo, daqui a pouco dói de novo. Então, as empresas vivem isso. Imagino que os contratantes individuais também vivem isso, né? Essa dor começou pesando no bolso. Então, hoje em dia, para vocês saberem, 56% do que é gasto em saúde no Brasil é gasto pela saúde privada, né? Quase 7 em cada 10 pessoas que têm planos de saúde no Brasil têm planos por causa de alguma empresa que tem esse contrato com planos de saúde. Então, são trabalhadores e seus familiares. E a indústria que eu represento aqui, ela é responsável por 22% das pessoas que têm planos de saúde no Brasil. Então, de cada 100 pessoas, 22 têm planos de saúde porque a indústria contratou um plano de saúde para os seus trabalhadores e familiares. E o custo do plano de saúde tem aumentado. Esse é um papo antigo já, que todo mundo já sabe, né? Mas agora a gente tem dados mais precisos porque a INS colocou um painel interativo com dados dos custos dos planos coletivos empresariais. Então, a gente pôde ver que os planos coletivos, eles aumentaram mais do que os individuais em todos os anos. E é, de um modo geral, duas vezes e meia, cinco vezes maior do que a inflação daquele ano. E todos os anos você pode ver esse aumento, ele vai ser duas vezes e meia ou até cinco vezes maior, como foi em 2017. A exceção agora foi em 2020, que esse aumento foi uma vez e meia maior do que a inflação. Então, ela se tornou a segunda maior despesa das empresas. Eu imagino que da vida das pessoas também, né? Alguém que ganha um salário, o salário médio brasileiro, dois salários e meio. Então, o quanto que ela paga com o plano de saúde, talvez seja a segunda maior despesa dela também. Mas, para vocês terem uma ideia, uma empresa que produz pneu gasta mais com o plano de saúde do que com borracha. Essa é a realidade de 99,9% das empresas que oferecem esse benefício hoje para os trabalhadores. E, então, quando as empresas começaram a sentir essa dor e começaram a cansar dos analgésicos que estavam sendo dados a elas, quais são os analgésicos? Ah, contratou uma consultoria que ficou mexendo em aspectos técnicos lá do contrato. Não, vamos trocar de operadora por uma mais barata. Vamos aumentar a co-participação. Mas nunca mexeu na estrutura nem na raiz do problema. Ficava dando o analgésico que funcionava. Por os meses, no ano seguinte, a coisa doía de novo. Então, os contratantes falaram gente, eu preciso participar disso. A minha perspectiva importa porque eu faço parte disso daí. Mas as pessoas começaram a perguntar e aí, o que vocês querem então? Só que como a gente nunca participou, nunca participava, hoje é um exemplo de que agora a gente participa, a gente também não sabia. A gente escutou que a culpa era do usuário, que usava muito. Então, como é que você chega para o seu trabalhador e fala olha, eu estou te dando um plano, mas não usa, tá? Porque se você usar, a culpa é sua que o plano está caro assim. Depois a gente ouviu falar que era um desperdício, que havia muita gente, havia um uso desnecessário dos recursos que estavam ali sendo oferecidos. Mas em que setor do mundo quando há um desperdício, não há um movimento do próprio produtor, vamos dizer assim, daquele serviço, de reduzir o desperdício, né? Por que que esse desperdício não estava sendo devidamente combatido? E aí a gente, enfim, ouvimos uma série de coisas, uma delas é que a remuneração, ela remunera o desperdício. Então, ninguém quer deixar de receber, né? pelo desperdício. O sistema, ele vive muito do desperdício. Então, fomos compreendendo um pouco mais. Hoje, a nossa demanda, só para complementar, a gente chegou a ouvir também, muito recentemente, numa reunião, que a culpa, que é uma bobagem, né? Falar de culpa, vamos dizer que todos somos responsáveis, mas a gente recebeu literalmente a mensagem de que a culpa da nossa dor, essa dor na cervical, que está difícil de caminhar com ela, é nossa. Nós é que deveríamos fazer a gestão do como a produção é feita na saúde, né? Do como a gestão é feita na saúde. Bom, basicamente, o que que as empresas se deram conta, principalmente as grandes, né? Elas já vinham, durante muitas décadas, fazendo gestão de saúde ocupacional, que é o quê? Aqueles riscos relacionados ao trabalho que a empresa monitora, monitora o ambiente, monitora a saúde do trabalhador relacionado a esses riscos, faz uma consulta periódica por ano para ver como é que está a evolução ou não, para ver se algum indício daqueles riscos que está impactando na saúde. E a gente vai vendo ao longo dos anos também uma redução dessas, desses adoecimentos relacionados aos riscos do trabalho. As empresas já faziam isso e agora elas passam a fazer isso para a saúde integral do trabalhador. Elas começam a ver outros riscos que não são só aqueles que o trabalho gera para elas, para essas pessoas. Mas, para que ela possa fazer essa gestão de saúde da pessoa trabalhadora, ela precisa de dados. Então, uma das primeiras coisas que as empresas precisam é de informação. É impossível fazer uma gestão no escuro, você precisa saber onde você está, para onde você quer ir e monitorar se você está chegando lá. Então, o primeiro problema é encontrar essa informação muito fragmentada, com códigos distintos, algumas empresas tiveram que montar um verdadeiro bunker de especialistas em data analíticas para poder cruzar os dados, decodificar, cada um entrega de um jeito. Esse é um ponto. E esse é um ponto também para o indivíduo. É muito importante ressaltar que essa dor não é só da empresa, essa dor também é do indivíduo. no Brasil, em média, a co-participação é mais de 40%. Então, esse 40% pode ser que a pessoa não sinta na hora no bolso, porque só pode descontar, vamos dizer, 10% do salário dela. Mas ela vai, se um trabalhador ganha R$ 2.000, dois salários mínimos, ela tem R$ 200 por mês descontado dos serviços que ela utilizou. E isso não é tudo. Então, quer dizer, é dividido. Então, ela vai acumulando ali uma dívida ao longo de anos com as empresas que vai ser assinada no momento em que ele for desligado ou se aposentar, que aí parte do que ele receberia da reserva que ele faz, ele vai ter que usar para pagar esse resíduo de custos de saúde que ele co-participa. E esse sujeito, ele não tem chance nenhuma de escolher o que que ele vai usar, nem qual prestador ele vai usar, porque ele é excluído, né, do sistema, ele não tem informação, nem de quanto custa. Então, ele precisa fazer um exame de sangue e ele vai num laboratório qualquer, tá? Eu não sei como é que está meu tempo, hein, Ana? Vai falando aí. Acabou. Já foi 10. Acabou? Eu tentei te avisar aos 8. Eu não consegui. Ah, tá, desculpa. Não, então, depois a gente continua o papo aqui, mas era uma introdução. Ok. Obrigada, Georgia. Eu, antes de passar a palavra para o João ao seu, eu vou só fazer dois comentários que eu acho que são fundamentais em cima da sua da sua colocação. O primeiro foi que você usou a palavra mais cara aos empreendedores atuais, né, que é a dor. E aí, no caso, a dor cervical, a dor na coluna, digamos que, no caso específico do SESI, vocês têm uma grande vantagem em relação aos seres humanos que têm dor no pescoço. Vocês conseguem rejuvenescer. As pessoas não conseguem. Então, eu acho ótimo que vocês estejam buscando esse novo caminho. E a outra coisa, quando você fala de quanto custa para as empresas a saúde dos seus trabalhadores, como membro da Academia Brasileira da Qualidade, eu me sinto no dever de dizer que o Deming, quando ele começou a escrever sobre isso, ele dizia que tinha duas doenças fatais para a qualidade da produção e que tinham a ver com o custo escalante dos planos de saúde, da saúde que o empregador pagava para o empregado, porque os custos de salário são compressíveis pelas empresas. Já os custos da saúde, as empresas têm pouco a dizer. Então, entrar como gestor dessa saúde e ser um co-participante junto com o cidadão de como vamos melhorar a nossa saúde é um jeito ótimo de passar a palavra para o João Alceu. Muito obrigado, Ana Maria. Obrigado, o prazer em estar aqui nesse painel com você, com a Marta e com a Georgia. Georgia, seja bem-vinda à discussão. você disse que agora que os empregadores e as entidades estão participando mais e no começo nem sabiam direito o que pedir, mas eu estou nesse ambiente de discussão da saúde suplementar há 25, quase 30 anos e sempre lamentamos a pouca participação do setor dos empregadores, seja do CNI, da Fiesp, do SESI agora, sempre sentimos essa carência que cadê o empregador para ajudar a gente nessas batalhas, sejam regulatórias, sejam judiciais, sejam de convencimento do público em geral. Portanto, seja bem-vindo, eu acho que a participação de entidades como a SESI, dos empregadores nessa discussão, ajuda vocês a compreender essa dinâmica e, inclusive, de pontos que você citou como um aumento superior à inflação e coisas do gênero que a gente pode discutir ao longo do painel. Eu queria primeiro agradecer ao Eduardo Amaro, ao Antônio Brito pelo convite de participar desse fantástico evento da Alconap e no seu vigésimo aniversário está atingindo públicos antes não atingíveis, o número de pessoas que têm participado é exponencial agora nesse modelo digital. Vamos ver o desafio do ano que vem de fazer um modelo híbrido, mas o fato é que a Alconap de hoje, sem dúvida nenhuma, atinge um grupo muito maior de pessoas do que atingidas no passado. Abordando o nosso tema aqui do desafio da gestão de saúde populacional, acho que vale a pena primeiro um comentário para contextualizar da própria definição do objetivo do conceito de gestão de saúde populacional e é, como diz o material do próprio Conap é promover o entendimento da saúde da população, incentivar discussões e engajamento dos principais interessados, sejam eles prestatores de serviço, profissionais de saúde, público ou privada, plano de saúde, empregadores e formuladores de política e promover o desenvolvimento e a disseminação de estratégias destinadas a melhorar a saúde da população. Ou seja, é um conceito amplo no seu escopo, abrangente no seu alcance e indiscutivelmente importante e agregador para a saúde privada ou saúde pública na gestão de saúde populacional de uma comunidade que pode ser uma empresa, pode ser uma região, pode ser um município, um estado ou mesmo um país. Muito bem, agora vamos sair do campo acadêmico, um pouco mais subjetivo, encarar a realidade brasileira, onde há inúmeros desafios e barreiras para se instalar um sistema de gestão de saúde populacional minimamente efetivo. Eu não pretendo aqui entrar nos detalhes desses pontos, porque somos todos brasileiros, ou a maioria pelo menos, conhecemos todas as nossas mazelas, mas eu vou contextualizar esses problemas estruturais e construturais que a gente tem no Brasil para o tema de gestão de saúde populacional. Eu dividi esses desafios, essas barreiras em três grandes grupos. Primeiro, os desafios estruturais e estamos aqui, posso citar que isso não é exclusivo, enfim, deve ter outros pontos, mas saneamento básico ou a falta de saneamento básico, mas só agora fizemos aí um marco legal depois de 20, 25 anos de discussão no Congresso Nacional, acesso a água potável, gente, nem todo mundo tem, a gente chega de casa, toma nossa água e tal, mas tem muitos lugares no Brasil onde isso é um desafio, acesso a energia e a gás, também nós da cidade grande não temos isso no nosso radar, mas os jornais mostram hoje que 30% das cozinhas no Brasil são a fogão de lenha, inclusive exacerbado agora pelo preço que o gás atingiu. Uma pessoa que está em um ambiente no cômodo pequeno, fazendo com fogão de lenha aceso, ela inspira mais fumaça do que alguém que fuma três maços de cigarro por dia. Então, coloca isso aí na salada de gestão de saúde populacional. Acesso à educação de qualidade é um desafio do Brasil e nós temos aí quase dois anos agora ou sem aula ou com aulas híbridas ou com um problema enorme depois da pandemia no que dizem na educação. Acesso à habitação e desemprego, enfim, esses são alguns dos pontos estruturais que mexem com a saúde populacional. Nos desafios conjunturais temos a informatização ou a falta de informatização do SUS. Eu lembro quando o Mandetta, um pouco antes de sair do Ministério, ele falou que as prioridades do SUS eram três, informatização, informatização e informatização. Então, guardem isso como quando a gente, sempre que a gente falar em ter operabilidade, integração, tem que lembrar que é um desafio enorme para o SUS se informatizar. a pradonização dos pontuários eletrônicos, o prontuário eletrônico para todo, uma coisa é ter padrão, outra coisa é ter acesso para todos com prontuários eletrônicos. E os dados desses prontuários, eu cito aqui especificamente a falta de dados como o CID tem, o CID 10, que não é um dado obrigatório para o preenchimento do TUS, que é o padrão do INS para esse tipo de informação. E temos os desafios comportamentais aqui que são muito complicados também para a saúde da população. da saúde populacional. O sedentarismo, o tabagismo, a ingestão de bebidas alcoólicas e hábitos alimentares. Eu vou ficar por aqui, tem outros também, mas vamos citar esses como grandes influenciadores. Então, com esse cenário crítico, falar de saúde populacional, coordenação de cuidados, integração com o SUS, torna-se uma tarefa muito complexa e desafiadora. O tema saúde populacional pode ser abordado de uma maneira mais ampla, acadêmica, com uma visão geral de longo prazo sobre conceitos, estratégias de abordagem, intervenções, e essa seria uma abordagem típica de quartel-general longe dos campos de batalha, aproveitando a carona da Ana Maria que levantou a bola da guerrilha na ponta da saúde suplementar. Mas no dia a dia das trincheiras da saúde suplementar, onde batalhas diárias são travadas, temos ao mesmo tempo um cenário de pragmatismo de ações imediatas ou de curto prazo, sempre voltadas para o tratamento da doença, como também o cenário de médio prazo, médio e longo prazo, com ações e programas de prevenção e acompanhamento, sempre voltados para o bem-estar e pela preservação e toda a qualidade de vida dos nossos segurados. As batalhas de curto prazo, todos conhecem, não são o tema desse central, desse painel aqui. O sistema de saúde suplementar está agora só chegando na fase final, pelo menos assim esperamos, nessa duríssima batalha contra a Covid que impactou tantas pessoas depois com a morte de mais de 600 mil óbitos, pessoas com centenas de milhares de sequelados, isso sem falar no impacto social a ser absorvido pela família dessas pessoas que foram a óbito ou estão sequelados. Então, isso tem um impacto incrível nos próximos anos, inclusive na gestão de saúde populacional. Do levantamento mais recente da Fenda Saúde, isso é uma projeção para o mercado, até juros de 21 as despesas da saúde suplementar apenas com o Covid chegaram a cerca de 22 bilhões de reais. Então, apesar dos impactos duríssimos da pandemia, as operadoras de saúde suplementar mantiveram ou até incrementaram os seus programas de prevenção e qualidade de vida. Os principais programas, muitos já existem há décadas, são programas de monitoramento de doentes crônicos como diabetes, hipertensão, doenças cardiorrespiratórias, obesidade, programas de saúde mental muito em voga atualmente, inclusive impactado pela própria pandemia, programas para gravidez de alto risco, programas de acompanhamento de idosos, programas de pacientes oncológicos, programas de qualidade de vida, que são o wellness, que visa justamente a mudança daqueles hábitos. Enfim, enquanto no passado, não muito distante, tais programas se construíram um diferencial entre uma operadora, entre uma e outra operadora, hoje em dia, estão se tornando cada vez mais um atributo obrigatório das operadoras para que tenham condições mínimas de concorrência e de atrair o interesse das empresas, como a Georgia bem descreveu na sua apresentação. A principal fonte de pressão pelo incremento desses programas de prevenção e de gestão populacional tem vindo justamente dos grandes clientes corporativos, da qual o SESI é um dos representantes, cujas áreas de recursos humanos têm tomado postura cada vez mais participativa e exigente dos operadores. Em síntese, podemos dizer que dado o cenário descrito, os desafios da gestão populacional são desenvolver sistemas de informações integrados para viabilizar o cuidado integrado, enriquecer a base de dados, aqui é aquela questão do CID-10 que eu mencionei, formatar produtos adequados para o perfil populacional que a operadora se propõe a gerir, buscar a adesão dos beneficiários, isso é importante, aqui está aquela questão copontamental de adesão a problemas de polimentação, a largar o tabagismo e etc., e quebrar paradigmas culturais tanto na rede assistencial quanto na carteira de beneficiários em direção a novos modelos assistenciais. Com isso, Ana Maria, eu paro aqui, eu estou no limite do tempo, mas querendo ouvir a Marta agora e depois entrar na discussão do debate. Muito obrigado. Muito obrigada ao seu, antes de você ouvir a Marta, eu vou fazer dois comentários também, porque eu não podia deixar passar, acho que eles são super importantes em cima do que você falou, então a primeira coisa é pensar em quem são de fato os stakeholders, os interessados no que as operadoras de saúde fazem hoje em dia. E é claro que as empresas são, o modelo do Porter, por exemplo, que tem gente que teima em tentar adaptar acriticamente aqui no Brasil, ele se baseia muito na gestão que as empresas fazem, as empresas contratantes fazem junto às operadoras e aos serviços diretamente. Então a gente de fato tem que considerar que a governança do modelo de atenção prestado na saúde suplementar tem que mudar, porque senão a gente não vai conseguir avançar e a gente não vai conseguir de fato dar saúde para as pessoas. E a outra coisa que eu achei imperdível como provocação, e aí eu já jogo para o colo da Marta, não por velha, mas por trabalhar com a laço saúde, por ser interessada em envelhecimento, o Alceu falou no CID 10 e eu estou apavorada porque no dia 1º de janeiro de 22, a Organização Mundial da Saúde vai colocar entre os CIDs a velhice. e eu acho isso uma catástrofe sob o ponto de vista do que a gente quer fazer em relação à saúde. Então, por favor, Marta. Bom, gente, nossa, falar depois de todos vocês, eu já mudei tudo que eu ia falar, fui anotando aqui várias frases de vocês para a gente tentar dar uma continuidade. Primeiro, eu vou resgatar a primeira frase da Ana, a saúde é a nossa batalha, e eu acho que é isso mesmo, a gente está num processo de transição que a gente já podia ter feito há um tempo atrás, mas a gente não fez, e que de alguma forma a gente vai ter que fazer agora. E a nossa batalha é que para essa transição que ela ocorra de uma forma melhor, uma forma progressiva em vez de uma forma que a gente regrida e que a gente não consiga avançar. Então, sim, saúde é a nossa batalha. E aí, eu queria começar falando do tema, gestão de saúde populacional, eu vou aqui tentar, obviamente, direcionar e focar na saúde suplementar, senão ficaria um tema muito amplo, eu acho que um aspectos muito diferentes, mas dentro da saúde suplementar, se eu pudesse hoje, assim, Marta, você só pode mudar uma coisa no sistema de saúde, uma coisa, o que você faria? Eu faria coordenação do cuidado, tá? E aí, eu vou falar para vocês o que para mim é coordenação do cuidado, tá? E aí, eu queria começar falando que a gente fez transição epidemiológica, a gente fez transição demográfica, a gente vai falar um pouquinho aqui do envelhecimento, mas a gente não fez transição do sistema de saúde, né? o nosso sistema de saúde, ele é exatamente o mesmo, a mesma forma de organizar, de formar as pessoas na universidade, de capacitar, ele é exatamente o mesmo da década de 60, né, gente? Então, assim, a gente forma as pessoas exatamente igual, a gente tem um sistema de saúde organizado para doenças agudas, com portas de emergência gigantes, sem outras formas de entrada no sistema, então, a gente definitivamente precisa fazer essa transição. E aí, pensando nessa transição, vem aí um monte de tecnologia que a gente ainda não se apropriou, né, mas que vão fazer uma quebra nisso que a gente está falando, né? Quando a gente começa a falar em predição, biosensor, monitoramento continuado, dados continuados daquele indivíduo, eu estou falando de uma coisa que não é cuidar da doença, é entender que esse indivíduo, ele vai ser pré-classificado nas probabilidades dele desenvolver aquela doença e eu vou ser como sistema de saúde em estado atuar antes. Só que isso não vai acontecer daqui a cinco décadas, dente, isso vai acontecer daqui a cinco anos, né? E a gente vai ter uma quebra aí nessa lógica desse sistema de saúde. Então, querendo ou não, a gente vai tratar desse assunto, né? Por que que eu falo querendo ou não? Eu acredito, eu sempre acreditei nisso, que a única vantagem que a gente tem ser um país em desenvolvimento, né? É que a gente pode olhar pra fora e aprender com o que os outros já passaram, essa é a única vantagem da gente, né? O resto tudo é desvantagem. Então, o que que a gente olha pra fora e vê? Eu aprendo muito olhando pra fora, né? Principalmente o que não fazer ou o que foi feito e como que isso foi feito e como a gente pode aprender, né? Então, não só aprender o que que é de verdade gestão de saúde populacional, porque eu de verdade tô cansada com aquela discussão de gestão de saúde populacional, é você fazer um dashboard e separar os high users e trabalhar o high user, desculpa, isso não vai dar resultado nunca, né? Isso agrega custo, enfim. Mas olhar pra fora e entender esses movimentos, então, eu nem tinha preparado pra falar sobre isso, mas assim, tem um movimento hoje que eu acompanho demais e que eu acho que todo mundo deveria acompanhar, se chama Moving Health Home, eu não sei se vocês já viram, é americano, começou ano passado, ele é puxado pela Amazon, mas ele é um movimento com milhares de empresas, todas de tecnologia e de saúde. Por que que eu tô falando isso? Porque eles acreditam que essa movimentação da saúde, ela vai ser muito rápida, a transição tecnológica, tudo que a gente tem por vir, né? E que muito desse cuidado vai ser feito em casa, então, os locos de cuidado que a gente conhece hoje, Clínicas, hospitais, essa organização que a gente tem hoje, ela vai ser um mix disso tudo e a casa vai se tornar um locos importante de cuidado. E aí, eles falam o seguinte, que essa transição tecnológica vai ser tão rápida, tão rápida, tão rápida, que ela vai dar de frente com a burocracia, né? Com as normas, com as leis, com tudo que existe pensando em Estados Unidos, né? E que eles estão fazendo um grande levantamento do que que vai ser esse choque, como é que vai se chocar, né? E como é que pode se antecipar? Eles estão pensando isso lá, a gente está ignorando isso aqui. Vocês acham que isso não vai ser uma realidade aqui? Claro que vai, né? E aí, voltando para o tema, porque isso tem tudo a ver com o tema, né? Se eu estou pensando em gestão de saúde populacional, né? E eu quero fazer a tal da coordenação do cuidado, o que que é isso? Coordenar o cuidado significa eu oriento a saúde dessa pessoa, eu levo a saúde para essa pessoa, sistema de saúde, e não eu espero a livre demanda dessa pessoa, eu não espero que ela se toque que hoje ela precisa fazer a ABCD intervenções, né? Eu oriento, né? Claro que junto eu levo peças, né? Do sistema de saúde, eu levo educação em saúde, que a gente fala muito, muito pouco aqui, e aí, gente, educação em saúde passa tudo, né? Passa, desde você aprender o que é uma fake news, o que que é uma notícia correta, até onde você buscar informação, até você saber falar sobre autocuidado, né? Então, educação em saúde, e a coisa mais importante para mim de tudo para a gente resolver isso, que é vínculo, a gente não tem vínculo no nosso sistema de saúde, né? A gente, quando a gente pergunta para uma pessoa, você tem um médico assistente? Ela fala, tenho, você pode me passar o contato? Ela passa o contato de seis, seis médicos, um endócrino, um dermatologista, um cardiologista, tá bom, mas hoje, se você tivesse que fazer, tá passando mal, para quem você vai ligar? Para nenhum deles, eu vou para a emergência. Ela não tem vínculo, né? Isso é a realidade, assim, eu estou medindo isso dentro da empresa, isso é a realidade de 90% da nossa população dentro da saúde suplementar. É um número absurdo, né? Essa falta de vínculo, essa falta de coordenação, ela é iatrocista, iatrogênica, eu não estou dizendo aqui que o sistema de saúde, cada indivíduo do sistema de saúde, ele causa iatrogênia, não é essa discussão, mas a descoordenação e a falta de vínculo, elas são iatrogênicas, né? Então, por exemplo, na Europa, você tem notificação compulsória para quem usa mais de cinco medicamentos, a média de uso de medicamento das pessoas que eu acompanho é de nove a onze. A gente teria todos os idosos do Brasil notificados, praticamente, né? Isso é iatrogênia, gente. Então, eles caem, eles morrem, eles sofrem um monte de coisa que não precisava por descoordenação do sistema. E aí, eu vou entrar num lugar que é o seguinte, uma das máximas dessa empresa que a gente trouxe para o Brasil, que chama Burtzog, que eles até apresentaram no CONAP do ano passado, é uma frase que é Keeper Small, Keeper Simple. E o que que essa frase traz para mim, né? Primeiro, às vezes a gente olha para um problema e aí a gente pensa soluções, só que a gente vai rebuscando as soluções, né? Vai tornando elas cada vez mais complexas e essas soluções nunca vão ser funcionais, elas nunca vão estar em operação de tão complexas que elas são, né? Então, o que eles falam é o seguinte, você sempre vai ter uma solução simples para um problema e você tem que começar pela solução simples, então, e essa solução simples, gente, eu posso dar meu depoimento pessoal aqui, o mato está tão alto, né? A gente está com tanto problema que soluções simples, elas têm resultados absurdos, absurdos, né? Então, o que que a gestão é de saúde populacional para mim? É, um, coordenar o cuidado, fazer vínculo, organizar essa entrada e saída do sistema, mas mais do que isso, articular o meu caminho no sistema. Eu organizo a sua saúde, eu, sistema de saúde, eu gestor, e não você, que é um leigo nesse assunto, né? Sair procurando aí o que você deveria ou não fazer. A gente não está falando aqui só de custo, isso tem uma redução de custo absurdo, lá na Europa, eles reduziram 30% do custo, né? Vocês imaginem com a lógica deles lá reduzir 30%, o quanto a gente não consegue reduzir aqui, mas não é só isso. O resultado, ele é muito rápido e ele aparece, enfim. Acho que a gente tem um desafio aí absurdo que eu vou deixar para depois a gente discutir, que são as consequências da própria COVID, né? Que vai trazer elementos diferentes. E aí, só para encerrar essa primeira fase aí, que a gente está discutindo, falar do envelhecimento, como a Ana falou, tem várias frases, Ana, eu usava uma frase que é o seguinte, envelhecer é uma conquista, não é um problema, e nós conquistamos isso, né? E a gente, na saúde suplementar, e aí eu vou generalizar, a saúde suplementar, ela sempre, em algum momento, olhava o idoso como um problema, como um cara que não se encaixava naquela lógica, como um cara que fugia daquela lógica ali que estava montada para o sistema de saúde suplementar. Ele não é um problema, né? Se ele é bem cuidado, se ele é organizado, se ele tem gestão, ele vai ter um desfecho, né? Muito diferente do que a gente está acostumado. Então, envelhecer é uma conquista. E segundo, eu ouvi uma frase do Kalash essa semana, que é envelhecer é moderno. Gente, é super moderno envelhecer. A gente não envelhecia antes, agora que a gente está envelhecendo, né? Então, para a gente pensar o seguinte, quando a gente coloca lá a proposta de envelhecimento, né? Como um CID, o que a gente traz para a gente? Obviamente, uma piora absurda nas informações, então, se hoje eu já não sei, ou o senhor falou isso, se eu já não sei do que as pessoas morrem, imagina quando eu puder botar um CID totalmente genérico, que vai botar todo mundo na mesma caixa, eu não vou saber mais do que cada um morre, do que eu preciso me preparar, enfim. Segundo, traz essa conotação de que o envelhecimento, ele pode ser curado, como se isso fosse, de verdade, uma possibilidade. Então, se eu tenho uma doença, o que eu vou buscar? A cura para essa doença, né? E aí a gente entra em discussões que não fazem muito sentido para o que a gente tem hoje, né? Então, eu nunca vou conseguir curar o envelhecimento, ele é um processo natural. Se ele é um processo natural, obviamente, ele não pode ser uma doença. E aí, sem falar em toda a conotação aí de preconceito, De tarismo que isso traz. Então, tentei fazer um overview aí em tudo que a gente está falando, mas eu acho que eu deixo aí para os próximos discussões que a gente vai ter. Um ponto que é a comunicação barra educação. Eu acho que sem uma comunicação efetiva do papel da gestão populacional, a gente tem problemas de vários tipos com profissionais, com a organização do sistema, com as pessoas a serem cuidadas e um pouquinho do que vai ser esse futuro, né? Como é que vai ser essa transição aí da frente? Obrigada. Obrigada, Marta. Eu acho que foi uma belíssima fala de encerramento e de coordenação das duas anteriores. De novo, dois comentários. O primeiro deles, você estava falando que antigamente tinha 50 anos, agora será feito em cinco. Eu aprendi com o Covid, olhando da minha situação na GV, eu aprendi que no âmbito das empresas, de maneira geral, o que antes podia acontecer em 50 anos e que estava no planejamento estratégico das empresas para acontecer em cinco, pelo menos desde o ano passado passou a acontecer em cinco meses. E foi, por exemplo, toda a transição para a informatização, etc., que ninguém imaginava que fosse conseguir ser tão rápida. Até mesmo a questão da telemedicina. A outra coisa que eu acho que seria importante a gente levantar quando você menciona o assunto da segurança do paciente é que nunca foi tão oportuno falar, e se a gente está falando em gestão da saúde populacional e coordenação do cuidado, do tal do misuse, overuse e underuse. Quer dizer, as pessoas têm que saber como usar corretamente, não de mais, não de menos e não o que não é para usar, pelo amor de Deus. E finalmente, só para brincar, mas isso é uma brincadeira, a gente tem que tomar cuidado com respostas que servem para tudo e para todos, porque roupa tamanho único, como eu costumo dizer, não fica bem em ninguém. Então, a gente precisa tentar evitar as grandes generalizações, mas nós estamos no mundo para isso. Agora, eu adorei que envelhecer é pop, na verdade é moderno, mas eu adorei que agora é pop, porque agro também é pop. E aí, eu tenho já algumas perguntas, então, eu vou passar as duas primeiras e como elas não estão sendo dirigidas a ninguém especificamente, eu vou passar as duas primeiras para o Alceu e aí depois vamos ver se alguém quer comentar. Então, a primeira delas é se a atenção primária fortalecida e eficiente seria uma nova forma de gestão para os planos de saúde. E o outro, eu colocaria quanto devemos priorizar a gestão de dados para melhor realização da saúde populacional. Você acha que há um déficit referente à gestão de dados hoje no país e na saúde pública? Muito bem. Antes de responder, rapidamente um comentário sobre a fala da Marta, a Marta tem o dom de falar sorrindo ao mesmo tempo, então você fica ligado no que ela está falando. E a coordenação do cuidado é absolutamente uma bandeira hoje, né Marta? Quando você fala nos Estados Unidos, que é um exemplo, uma referência que você usou de que a pessoa tem o clínico geral, lá é a figura do primary care physician, que é o modelo managed care que foi bombardeado aqui no Brasil no início da discussão da lei 9.5.6, que chamavam de médico porteiro, médico que restringiu o acesso, esse conceito foi bombardeado aqui, aqui a postura foi ao contrário, as pessoas são livres para usar o sistema e o direito do consumidor e aí o que aconteceu, caíram todos os limites e o overuse que a gente falou aqui hoje passou a ser uma coisa muito comum. E o outro aspecto que você falou do cuidado coordenado é o desejo do paciente de ser coordenado também, isso também tem aquela vina querida que eu falei de comportamental como tem o sedentarismo o hábito alimentar, a pessoa tem que querer ser coordenada, ela tem que se voluntariar a isso e não achando que isso é uma perda de autonomia para decidir exatamente o melhor fazer. Um dos pontos levantados pela professora Ana Maria sim, a atenção primária é absolutamente uma bandeira sempre foi eu diria que está ganhando muito mais importância agora em produtos inclusive com aspectos de coordenação de cuidado a ferramenta da telemedicina é um auxiliou bastante esse progresso que vimos aí nos últimos dois anos desde o início da pandemia auxiliou bastante esse trabalho de acessar pessoas muitas vezes distantes para esse essa atenção primária esse evitar o pronto-socorro que é sempre uma tentativa do sistema de evitar o mau uso do pronto-socorro como a Marca bem citou na fala dela então sim eu diria que a atenção primária à saúde subiu no ranking de visibilidade de prioridade inclusive de construção de produtos hoje pelo sistema suplementar o segundo ponto em relação a análise de dados base de dados é uma deficiência crônica mais crônica ainda no sistema público do que no privado mas o privado também tem seus desafios e agora a gente está vendo aí todo mundo querendo ganhar o tempo perdido e sempre com esse fantasma dos cyber attacks do vazamento de dados que são elementos novos que talvez não estivessem no radar alguns anos atrás porque os dados que nós estamos lidando são absolutamente sensíveis e pessoais e devem ser tratados com todo o cuidado e segurança possível então a gente tem esse paradoxo de que precisar usar mais dados precisar coletar mais dados precisar transitar mais dados para os empregadores para eles também participarem desses programas junto às empresas e ao mesmo tempo tomando todas as precauções possíveis para evitar vazamento e evitar ataques de sabratex como a gente tem experimentado aqui no Brasil inclusive em algumas instituições de saúde Obrigada algum comentário Jorge algum comentário Marta Eu queria Ana eu queria falar uma coisa eu também tinha essa dúvida sabe o seu assim o quanto as pessoas aceitam esse modelo né porque a gente sempre ouviu falar isso a pessoa não quer ela não quer ela quer essa livre demanda e ela quer isso Desculpa tem uma pergunta tem uma pergunta assim Marta você acredita que a sociedade está preparada para o cuidado coordenado então essa junta hoje eu posso dizer que a gente tem uma massa grande de pessoas acompanhadas e ela quer ser coordenada desde que ela conheça o que é então ela precisa conhecer o que é sabe o seu assim a gente hoje tem diferentes operadoras cuja entrada do paciente para mim se dá de uma forma diferente então se eu tenho um produto menos custoso né um produto C e B eu consigo captar mais rápido essa pessoa do que num produto A e B mas depois que eles estão dentro da lógica que eles entendem o que é coordenação que coordenação não é cerceamento de acesso que eles entendem o que a gente está fazendo eles em si sentem cuidados iguais iguais depois que eles entram pra mim não faz diferença se ele veio de uma operadora com produto A e B ou de uma operadora com produto C e D eu preciso trazer essas pessoas pra dentro e aí o que acontece depois que outras pessoas daquela operadora já estão comigo começa a chover gente querendo mas o que que ele precisa ele precisa conhecer porque hoje o que a gente fala pra essas pessoas que a coordenação de cuidado é cerceamento de acesso e aí é óbvio que eu não quero a gente faz confusão com as palavras e a gente passa isso de uma forma muito ruim pras pessoas quer ver o que vai acontecer agora? O tema que eu mais trabalho atualmente cuidado paliativo cara vai ser o ó pra eu falar pra uma pessoa vamos fazer cuidado paliativo depois das últimas semanas que a gente viveu então a gente estraga as palavras a gente estraga os termos mas esquecendo o nome depois que ele entra sim ele não tem nenhuma dificuldade em continuar essa é a primeira coisa a segunda coisa é falar pra você que realmente as instituições médicas e eu já falo isso tanto que não tem nenhum problema eu falar aqui de novo gravado enfim elas não ajudam e não contribuem pra boa lógica do cuidado muito pelo contrário elas atrapalham tudo que podem né então elas atrapalham aí impedindo o CID elas atrapalham questionando telemedicina elas atrapalham entendendo que a lógica do cuidado mudou e que as pessoas precisam ser capacitadas pra uma outra coisa em vez de ficar fazendo lógica sindical defendendo tabela atrapalham ponto hoje eu não vejo serventia pra essas instituições ponto agora apesar disso elas existem então na lei a gente precisa conviver eu tenho quatro registros e conselhos e a gente vai ter que passar por isso e a gente vai ter que lutar pra que essas instituições também contribuam e estejam com a gente aí nessa luta e a última coisa sem querer polemizar mais do que eu já polemizei pra mim a atenção primária ela é parte desse cuidado articulado ela é parte ela não é a salvação de tudo ela sozinha não faz toda essa articulação e coordenação que a gente precisa ela é uma parte a ser articulada ali dentro pode dar pode estar a coordenação super pode mas ela sozinha hoje do jeito que a gente tá fazendo a gente tá criando bolhas de atenção primária não articuladas com o resto do cuidado que vão trazer aumento de custo e não vão trazer resultado nenhum na saúde nenhum então de novo não vamos estragar mais um instrumento importante pra que a gente tenha desfecho e vamos pensar atenção primária como uma parte a ser articulada em todo esse cuidado aí do paciente tô polêmica hoje Ana não me pergunta mais nada eu só ofereci a possibilidade de comentar mas agora eu vou passar uma pergunta pra Georgia que eu acho que do lugar onde ela tá quer dizer SESI CNI tem tudo a ver a pergunta é assim tem gente que diz a pessoa que pergunta acredito que um desafio pro combate à hiatrogenia além da mudança do modelo assistencial fragmentado que temos é a educação da população por onde começar essa mudança então eu acho que se alguém pode fazer essa coisa da educação é o SESI é a indústria então tá eu queria comentar também um pouco mais respondendo isso também e até provocar um pouco a Marta sobre a atenção primária eu percebo que a coordenação do cuidado é uma tá até no nosso posicionamento né enquanto indústria é uma demanda dos contratantes e eles vêm contratando inclusive fora do plano de saúde né como algo que vai que está ajudando a empresa assumir o maior protagonismo e uma melhor gestão da saúde populacional dos trabalhadores e familiares muitas vezes vem descoordenado com os próximos níveis mas eu vejo como um primeiro passo articulando com a saúde ocupacional sabe então assim já acho que é um avanço né e algumas vezes as empresas essas grandes né então não falo de todo grupo porque nem todas podem fazer isso algumas vão atrás de buscar na rede quem possa para algumas linhas lá de cuidado algumas que eu já conheço endometriose enxaqueca obesidade já vão buscando uma rede que você possa referenciar para que para ter uma linha de cuidado coordenada esses prestadores na negociação eles concordam com várias coisas do tipo compartilhar informações remunerar também de uma forma diferenciada por desfecho né então tem todo um trabalho que vem sendo feito nessa parte da coordenação da rede elas buscam também a parceria das operadoras porque justamente com a rede credenciada né mas eu vejo que há um movimento então eu não sei onde que vai dar é uma provocação tanto para a Marta que eu acho que é um começo mas para o João Alceu também que eu não sei onde vai dar o mercado está mexendo 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 sabe tem algumas lacunas no mercado então assim quem pode está contratando atenção primária e resolveu trazer para si embora não seja um ator que ganha dinheiro com isso né não é o negócio não é o core business dele ele resolveu trazer para si a responsabilidade e contratou a atenção primária fora do plano de saúde então eu não sei como é que isso vai reverberar então nos planos de saúde mas também tem a lacuna de quem é que vai organizar a rede para mim em linhas de cuidado aquelas linhas que mais doem para mim quais são as linhas que mais doem para as empresas será que alguém sabe né será que alguma operadora sabe será que o sistema de saúde sabe as empresas sabem mas assim em grandes linhas são doenças osteomusculares são acidentes e são transtornos mentais quem é que organiza isso para mim né algumas estão assumindo essa lacuna e estão fazendo mas o mercado está pedindo isso quem organize para ela se a operadora não vai fazer existe um ente então talvez não contratar mais broker que vai ver o high user porque o high user agora já está muito com analgésico que não resolve o problema eu quero um prestador que me ajude nessa organização em relação à educação eu queria comentar também sobre atenção primária mas sobre como isso tudo está relacionado eu vou dar um exemplo pessoal a minha mãe tem 85 anos de idade começou a passar muito mal agora dois dias atrás e ela eu busquei para ela de boca quem seria o geriata porque o médico dela morreu de covid o médico acompanhava ela há 30 anos morreu de covid então eu saí buscando ali quem poderia e aí recebi indicação de um e ela foi foi a legal consulta fez os exames nesse meio tempo ela passou muito mal e eu liguei lá falei olha ela está passando mal a gente precisa ir aí para um retorno para ela ver não a gente não atende emergência vocês tem que ir ao pronto-socorro eu falei olha mas eu não quero levar uma senhora idosa mesmo porque no pronto-socorro vai demorar horas para ser atendida por um recém-formado eu quero que ela vá no médico dela no médico que a gente está não mas a gente não tem eu consegui marcar para o dia 27 da semana que vem mas ela estava passando mal dois dias atrás muito mal meio febril sem conseguir comer ou seja eu tive que ir no tal do pronto-socorro porque ela foi pessoalmente atendida sabe qual foi o diagnóstico que o médico deu para ela lá no pronto-socorro é ah não isso é velhice velhice como Cid né esse mal-estar dela meu Deus então por que eu estou falando disso tudo porque eu acho que as tecnologias vêm aí para ajudar né e essa coisa do moving home talvez moving work também né trazer para o trabalho muitas vezes a minha mãe poderia receber ali um atendimento pelo menos começar um bom atendimento em casa tendo algumas algumas tecnologias em casa sabendo utilizar sabendo a importância né os familiares que estão ali com ela também então não precisaram se deslocar para a final com base nos sinais vitais o médico dizer que o problema dela é que ela está velha então assim eu acho que a educação a tecnologia vai requerer muito isso as pessoas e é um e é uma quebra de paradigmas mesmo porque até muito recentemente conhecimento sobre saúde era uma exclusividade do do profissional especialista pessoa não tem que saber nada ela até é criticada por saber alguma coisa que quem tem que saber é o médico né e agora não a tecnologia requer que você compartilhe muito conhecimento com o paciente que deixa de ser paciente passivo e passa a ser um sujeito ativo da saúde dele quando o João Alceu fala de comportamento envolver a pessoa então tem muito disso né a quebra de paradigma é disso também é que o paciente agora a gente deveria achar um outro nome para ele porque ele deixa de ser aquele ser paciente passivo para ser um ser ativo em relação a sua própria saúde então bom é isso eu acho que o SESI vai ajudar muito mas assim a educação ela tem que vir desde a escola coisa que o SESI também pode fazer né nas suas mais de 500 escolas é para a sociedade como um todo né as empresas podem ajudar com seus trabalhadores esse moving home que seja moving work que a gente possa utilizar essas tecnologias no trabalho para informar os trabalhadores informar a importância dele acompanhar seus dados dele saber usar para quando ele chegar em casa e precisar como a minha mãe precisou ele saber fazer nossa muito obrigada eu acho que a gente poderia seguir por muito mais tempo mas eu já fui informada de que está na hora de começar a encerrar então eu antes de pedir para cada um de vocês dizer as suas últimas palavras vou dizer as minhas e aí tendo em vista de novo o papel da academia eu vou sugerir para todo mundo que está assistindo alguns títulos de livros então um deles é do Sir Nigel Crisp que tem a ver com isso que a Marta falou mas o livro do Nigel Crisp que ainda não está traduzido para o português é Health is made at home Hospitals are for repairs quer dizer saúde a gente faz em casa a gente vai para o hospital para consertar eu acho esse título maravilhoso depois tem um livro já antigo do Atul Gawande que chama em inglês Being Mortal and Watch Matters in the End em português é Mortais o que importa no final tem um outro livro chamado Ikigai que justamente aborda a questão do envelhecimento e mostra o quanto uma vez garantidas as questões de vacina o mais importante para o envelhecimento para você conseguir ficar velho é o estilo de vida então é o segredo das populações longevas e o último que eu ia sugerir é do Sir Michael Marmot que eu também não sei se está traduzido para o português mas chama The Health Gap o Sir Michael Marmot também é do NHS ele é um dos papas da história dos determinantes sociais ele foi considerado uma das personalidades de saúde esse ano pelo BMJ eu assisti uma palestra dele esse ano falando que ele fica um pouco preocupado porque o governo inglês o chama para dizer o que que precisa fazer para melhorar a saúde dos ingleses aí ele fala e ninguém segue mas tudo bem o que eu fiquei mais preocupada foi que nessa mesma palestra ele disse aí me chamaram para fazer o mesmo tipo de diagnóstico que eu fiz no Reino Unido na América Latina e eu não consegui porque não tinha dados então eu acho que a gente precisa se aprestar um pouco então isso do posto eu vou pedir para cada um de vocês dizer as suas últimas palavras agradecendo muito um a disposição de estar aqui dois o fato de vocês terem feito desse debate uma oportunidade ótima de aprendizado pelo menos para mim e com certeza para a plateia também e aproveito para agradecer o CONAP e a ANAP pelo convite Georgia pela ordem tá bom de novo agradecer então nós todos estamos aprendendo né eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que a gente tudo está mudando e o mais legal disso é que a gente está participando e construindo a mudança então eu acho que é uma abertura muito para continuar essa construção aí da saúde que a gente quer tomara que todos queiramos a mesma é João Alceu foi um prazer participar essa discussão com vocês eu vou pedir depois do privado esses nomes dos livros todos que você citou foi muito rápido aqui para eu anotar mas é sempre uma boa recomendação eu queria deixar a mensagem que apesar de todo esse drama que nós vivemos e estamos ainda no finalzinho dele se Deus quiser vai acabar logo da pandemia e respeito todas as vítimas as pessoas que sofreram e passaram por isso mas eu tentando olhar isso sobre um ângulo minimamente positivo é um isso criou muitas oportunidades de mudanças a gente vê aí inclusive nos relacionados a informatização a telemedicina a novos produtos a novas atitudes a novos comportamentos eu procuro olhar por este ângulo eu acho que existe um ecossistema de startups que a gente chama de health techs que estão justamente explorando uma série de gaps que existem como a Georgia citou e a própria Marta portanto eu quero sem com todo respeito ao drama que passamos quero olhar para isso com um olhar um pouco otimista de que tem mudança tem oportunidade e que o mercado vai se adaptar e vai se transformar nesses próximos anos muito obrigado Ana eu também eu só quero agradecer a gente é sempre muito bom estar com três pessoas tão queridas na mesa a NAP foi minha casa e vai ser para sempre uma casinha aqui no meu coração o pessoal da NAP sabe disso falar para você que mortais mudou a minha vida então assim eu li no início do meu doutorado e depois disso daivou aí o que eu queria de verdade fazer da minha vida então ele foi um divisor de águas na minha vida é um livro que todo mundo devia ler mesmo e falar para a G que a gente tem uma experiência hoje que a gente tem é a coisa que eu falo do vínculo quando o vínculo é forte essa pessoa procura quem ela está vinculada e hoje a gente consegue evitar 80% de idas à emergência por quê? porque não são emergências né porque se fossem emergências mesmo né ou a gente ia ter aí um atendimento mais né de APH enfim dentro de casa ou efetivamente a gente ia junto para o hospital mas não são emergências então assim são coisas que as pessoas precisam naquele momento ser atendidas né procurarem alguém terem um acompanhamento mas efetivamente você consegue resolver é aonde elas estejam né no trabalho em casa na comunidade enfim então a gente tem chance aí de fazer muita coisa legal e de de novo coordenar o nosso cuidado ter um sistema de saúde coordenado por isso que eu separei o público do privado porque eu acho que nesse sentido o público ele é melhor do que o privado né ele consegue aí ter uma lógica um pouquinho diferente então era isso e só agradecer de novo aí tá com vocês de novo obrigada professora Ana Maria estou vendo aqui vários comentários de ex-alunos ex-alunas aproveitando que o João comentou dos livros muitas pessoas aqui no chat também estão pedindo para que você repita as suas indicações ó vou fazer melhor estou aqui compartilhando a tela se for possível aparecer estou colocando os meus slides agora nós não vamos conseguir professora infelizmente pela composição da tela nós vamos pegar então as referências e vamos colocar no chat então para todos que estão nos acompanhando eu faço isso já então perfeito perfeito eu lembro do Ikigai lembro do nós eu não me lembro agora de todos mas olha nós vamos colocar todos os nomes no chat combinado muito obrigada pela discussão já estou colocando perfeito e foi tão interessante que muitas pessoas já estão aqui respondendo que já não vem a hora do conteúdo subir gravado para rever a conversa de vocês então mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês no conteúdo do Conap até breve tchau